E aí pessoal, vamos aí para mais uma aulinha do Matemática Fácil, hoje a aulinha será de física e o assunto será choque perfeitamente inelástico. Não esqueça de deixar o seu like, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se e se vocês quiserem receber notificações de novos vídeos, clique no sininho que fica no canto superior direito. Uma boa aula! A aulinha de hoje será bem simples, está bem rápida, não tem muito mistério, nós vamos ver o choque perfeitamente inelástico. Como vimos, os choques perfeitamente inelásticos, o coeficiente de restrição vale zero, o E vale zero. Logo, após o choque, os corpos permanecem unidos. Então, eu tenho dois corpos em movimento, o MA e o MB, antes do choque, os dois estão se movimentando com velocidades VA e VB. Após o choque, os dois corpos permanecem juntos e andam e se movimentam em uma velocidade final V. Então, Q inicial vai ser igual a MA vezes VA, mais MB vezes VB. E o Q final vai ser MA mais MB, os corpos permanecem juntos, nós somaremos os valores dos corpos, vezes V, que será a velocidade final do sistema. Agora, vamos fazer um exercício da Escola Naval do Rio de Janeiro. Um corpo de massa igual a 300 gramas e velocidade de 5 metros por segundo, choque-se contra um corpo de massa 100 gramas e velocidade 1 metro por segundo, que se movia na mesma direção e no mesmo sentido. Admitindo-se o choque perfeitamente inelástico, a velocidade do sistema após a colisão e a energia cinética dissipada sob forma de calor, são, respectivamente, alternativa A, 2 metros por segundo e 0,4 joules, 3 metros por segundo e 0,5 joules, 4 metros por segundo e 0,6 joules, 2 metros por segundo e 0,6 joules, e 4 metros por segundo e 0,5 joules. Resposta, então nós vamos ter primeiro que achar a velocidade final do sistema, que é este V aqui. Então, conforme os dados da questão, MA é igual a 0,3 quilos, VA é igual a 5 metros por segundo, MB é igual a 0,1 quilos e VB é igual a 1 metro por segundo. Vou pegar estes dados aqui e substituir nesta fórmula aqui, que é do choque perfeitamente inelástico. Massa 0,3 vezes 5, que é a velocidade, mais 0,1, massa de B vezes 1, velocidade de B, igual a soma das massas, 0,3 mais 0,1 vezes V. 0,3 vezes 5, dá 1,5, mais 0,1 vezes 1, dá 0,1, igual a 0,3 mais 0,1, 0,4. 1,5 mais 0,1 dá 1,6, igual a 0,4 vezes V. Isolando V, vamos ter 1,6 dividido por 0,4, que é igual a 4 metros por segundo. Então, a velocidade final do sistema será de 4 metros por segundo. Mas agora a gente tem que encontrar o valor da energia dissipada. Vamos primeiro calcular a energia cinética final do sistema. M vezes V ao quadrado sobre 2. O M será a soma das massas, né? 0,3 mais 0,1 vezes V. O V nós já encontramos, é 4, 4 ao quadrado, dividido por 2. 0,3 mais 0,1 dá 0,4, vezes 16, sobre 2. Tudo isso dá 3,2 joules. A energia cinética inicial do sistema é a soma das energias cinéticas de cada um dos corpos. Então, teremos MA vezes VA ao quadrado sobre 2, mais MB vezes VB ao quadrado sobre 2, igual a 0,3 vezes 5 ao quadrado, né? Substituir aqui os dados. Então, a massa de A é 0,3. Velocidade de A é 5. Velocidade antes do choque, né? Sobre 2. Mais massa de B é 0,1 vezes VB, 1 ao quadrado sobre 2. Essa expressão aqui dá 3,75 e essa expressão dá 0,05. Somando as duas, vou ter 3,8 joules. Então, a energia dissipada será E final menos E inicial. O E final é 3,2 joules menos 3,8 joules. O sistema vai dar menos 0,6 joules, ou seja, foi dissipado, depois do choque, né? Foi dissipado durante a colisão, 0,6 joules. Então, a alternativa correta da questão é a alternativa C. A velocidade final do sistema foi de 4 metros por segundo e a energia dissipada foi de 0,6 joules. Tá ok, pessoal? Até a próxima aula. Legenda Adriana Zanotto